Opa! Bluza! Aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de Crash Bandicoot 2 E no que eu creio ser o último vídeo Por quê? Porque agora a gente sobe isso aqui A gente acabou todas as 25 levels E a gente sobe isso aqui para enfrentar um chefão Que eu creio ser o New Cortex, o chefão final E vamos ver se eu estou certo Ah lá, tava certo Caramba, vai ser bagulho de espaço, véi Se dane, por que se dane? Porcaria, o que eu tenho que fazer? Tenho que correr atrás dele? Vou dar um... Será que eu consigo? Se eu conseguir me encontrar com ele, eu dou uns tabef nele Ah, olha só, se eu bater nas rochas Girando, eu não tomo... Eu não fico... Aê, consegui! Ah, eu me confundi com o New Cortex, que bosque Tá bom, ele já está um pouco longe aqui Se eu bater nas rochas girando Eu não perco velocidade Eu acho que é esse o... A bagaça é eu chegar no New Cortex e dar um belo tabef nele Como assim? Eu passei no meio da bagaça? Ah, que jogo mentiroso, meu Tá bom, vamos lá Eu vou pegar ele... Velho Tá, vai ficar nisso para sempre? O que acontece? O Cortex não vai atirar em mim, nem nada? Tipo... Ah, vamos forçar por um portal Ou não Ou não Ou ele vai ficar rindo de mim Sabe o que isso aqui me lembra? O final do Crash Bash 2 Por que Crash Bash 2? O final do Crash Bash Vocês lembram? Como que foi? Foi assim Só que era num... Num... Não era em jetpacks Era... Por que eu não peguei ele agora? Será que vocês não entendem? Era num... Ai... Ai, que bosque, cara É difícil isso Era numa... Ahn... Num... Numa navizinha E você não tinha que alcançar o cara Você tinha que atirar nas coisas Para você não morrer mesmo Tá bom Então, tudo que eu tenho que fazer É que tem um... Um tempo pré-determinado De vida Ah Oh, peguei ele Sem querer Ah, não Ele vai fugir de novo Com uma vida Que maldição Tá, meu córtex Não precisa... Por que eu não entro no portal com ele? O que é aquele portal lá? Olha, eu tenho 99 Falta um Para conseguir uma nova vida Eu perco vida Quando eu perco Eu não tinha me tocado disso Mas tudo bem também Opa Agora a gente foi rápido, hein, gente Agora parece que vai, hein Uh Pensei que eu tinha pego ele de novo Vamos lá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra mim Ah, eu bati Que droga, cara Mas agora vai, hein Agora vai Tem algum truque Para eu conseguir chegar perto dele Rapidamente Rápido Aí, ó Vai, só mais um, cara Só mais um Eu consigo mais um Eu sei que eu consigo Crash Estou botando toda a minha confiança Em você, cara Toda Sem pressão Ah Sem pressão Porque eu bati Ah, véi Que mentira Aê, consegui Explodir esse palhaço Foi o chefão mais fácil Do jogo inteiro É, ele falou que não foi o fim dele Que não foi a última vez que eu ouvi falar dele E aí, quando nós temos uma outro, né Ó o Siri, malu O que aconteceu com o Cortex O que aconteceu com o Cortex Enquanto o bagulho do Cortex Ainda está lá Esse negócio aí do Cortex Ainda está lá Foi isso que ela falou O que aconteceu com o Cortex E o que a gente vai fazer Sobre esse negócio aí do Cortex Que ainda está lá em cima O que nos O que deixa Uma Olha, está escrito no Outdog ali, ó No, no, no Ah, está lá Vocês viram Vocês viram Procure lá Numa das Nos remos do negócio É, enfim Acabou a série E O que nos dá Nos dá uma Um negócio Para a continuação Pro Crash 3 Crash Warped Que é o melhor Crash Que eu acho que tem Da série Então eu espero que vocês tenham gostado Da série Pessoal, vocês gostaram Que gostei Gostaram muito Clique em favoritar Querem ver o resto da série Clique em Anterior Que eu vou deixar aí em cima do vídeo Querem ver o vídeo De Crash Bandicoot 3 Ah, sim Eu queria saber, pessoal Vocês querem que eu Faço o Crash Bandicoot 3 Ou querem que eu pegue Todos os diamantes aqui Gravando Vocês querem que eu faça o Crash É, eu vou fazer o Crash Bandicoot 3 De qualquer jeito Eu vou tentar pegar os diamantes Nesse jogo Mas aí eu posto no Facebook Uma foto Então é isso aí Se vocês querem ver vídeos de Crash Bandicoot 3 Clique em próximo Que eu vou deixar aí em cima do vídeo Também Querem ver vídeos de Infamous Clique em inscrever Que eu vou deixar aí em cima do vídeo Também E eu acho que é isso, cara Muito obrigado A todos que acompanharam E apoiaram Esta série Do Crash Bandicoot 2 Se vocês gostaram da série Falem aí se vocês gostaram Desculpem pelo vídeo Relativamente curto Mas acabou Fazer o que? Não tenho mais o que fazer Ah, o teste Phil Green Obrigado Phil Green Por testar o jogo Charles Obrigado por fazer Os carinhas Mark e Josh Obrigado pelo Pelo som Vocês são fera Bom Eu vou deixar vocês com o O final aí do jogo Espero Se vocês espirraram enquanto assistam Esta série Se vocês espirraram enquanto Se vocês espirraram enquanto Assistiam esta série Saúde E é isso aí Pessoal Adiós Muchachos Aaaaaa